Olha aí pessoal, a Camila iniciando o parto, se vier fêmea vai chamar a Jennifer, tá? Ela é mais arisca, não deixa chegar perto não. Olha o Ricardo, manda um pouco de sorte aí, talvez você vem fêmea. Vou confiar mesmo, tá? Essa vaca já teve dois partos e vieram dois machos. E todos os bezerros que ela parem é igualzinha ela a cor. Vamos ver, e parece que vai vir igual ela de novo. Mas ela é mais arisca, ela não deixa eu chegar perto pra ajudar não. Força Camila, vamos filha. Girolando é assim mesmo, hein? Mais arisca. Ela tá tão tranquilinha, nem parece que tá parendo. É isso aí, Alex. Uma torcida pra minha fêmea. E aí E aí E aí Tá muito sossegado essa vaca, não tá não? A linguinha dele lá, ó, tá dando pra vocês verem direitinho? É, parece que a mãe tá dormindo mesmo, porque a mãe desistiu de parir. É, tá quase começando a ruminar mesmo, tá? Tranquila. Vamos ver. Mas ela não tá dando pra mim, ó lá, o bezerrinho mexeu a mãozinha. Ela não tá dando pra mim mexer com ela não, se eu mexer eu vou ter que passar a corda. Se passar a corda vai estressar ela, ó, porque ela não deixa eu mexer lá. Não, ela é mais estressadinha. Tá dando pra vocês verem direitinho aí? Eu tô achando que é pressão, hein? Oi, Helen, já já é só charar, hein? Tá parindo também. Agora tá dando pra ver, né, Ricardo? Ó. Força, Camila. Parece um bezerrinho, vai ser bem pequenininho. Ó. Será uma fêmea? É fácil a dor de parto, não, né? É, Lívia, tá vendo? É fácil, não. Ó, Helen, mas a sua chará já pariu uma vez, hein? Eita. Eita. Abre o olhinho. Abre o olhinho. ou se não é, hein? Veio uma fêmea. Não tem que enfim, hein? Quem ficou na torcida aí pra vir uma fêmea, valeu, hein? Nasceu a Jennifer. O que que você acha que é palhaçada, Magno? O parto da vaca? É, Gabriel, tá vendo? Veio a fêmea aí. Valeu pela sorte aí, Ricardo. Valeu pela torcida aí, galera. Veio a fêmea. Filha do touro Oscar, da alta genética. Só de genética bruta, tá? Eu acho que é a primeira fêmea que nasceu em live. Toda vez que faz live, não sei se repararam, nasce um macho. Tem mais cinco pra parir, mas é mais no mês que vem. Aí a mãe vai lamber ela toda. Daqui a pouco eu vou fazer os procedimentos nela direitinho. Olha a uva da mãe. Então é isso. Valeu, galera. Até o próximo parto. Valeu pela torcida, pela fêmea aí que ajudou, tá? E essa daqui é difícil criar fêmea. Só macho até hoje. Tchau, tchau.